Música Alô meu povo da cidade de Mairi, Bahia Aqui quem fala é o Daniel Gouveia O Matuto de Catende Com o projeto Viajando pelo Brasil Sexta-feira, dia 18 Estaremos juntos aí No restaurante, churrascaria Boi na Brasa A partir das 20 horas da noite Estaremos aí fazendo bastante forró E no sábado, dia 19 Estaremos na Praça JJC Abra A partir das 21 horas da manhã Fazendo muito forró E vai ser mais ou menos assim Todo tempo vai prover pra mim Vou prevencer com o meu vizinho Na sala de rebô Quando for, estou tocando, está gemendo Vou dançando e vou dizendo Vou sofrer pela nação E ninguém nota que eu estou Começando essa mova é o Matante Pra que coisa vai melhor Tchau!